E aí E aí E aí E aí É Bete abgesetzt Éhh Eu tô de weg Hybrid Éhh Ah, não. Eu também quero ver. Eu quero ver. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Há 20 oi, Miko, ne? Ja. Ja, danke. Ja, ich grab da. Ah, da ist an die Rampe. Ja, die werden sie am besten nehmen. Chris, das gibt noch. Das gibt noch. Genau. Oh scheiße. Ah. Uhhh, desnitou é ruim O que? Eu teria mais que o Rurão não tinha encontrado Ah, f***, Koma não é pra esse dia Acredito? Meu Wagen é desnitido Ah, p****, eu pego Oh, eu sou ele Eu sou o primeiro Eu tenho o primeiro mesmo Você tem o que você tem no mesmo lugar, no qual você viu? Ah, eu sou um verdadeiro. Eu sou o terceiro. Eu sou o primeiro lugar, mas como eu disse. Mas eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Como são as duas vezes? Um. Um. Ele está até do ponto, ou? Um. Um. E um. 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 o que é que é um o que é que é que é o que é que é que eu vou fazer com o o que é que é o que é que é o que é isso? Ficou Juhu 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 Vecione Juhu Juhu Juhus He Juhu 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 Juhua Juhu Juhu Como é isso mesmo Essa frisura não é muito fácil Mas é o mesmo Você precisa de frisura não é muito fácil Não, isso é muito É muito Eu ainda tenho um carro na pista Não Você não está chegando em cima Não Não. Agora eu estou. Agora eu fornei. Eu vou não ficar. Eu não ficar. Por que eu ando? É isso é assim. É. É. Eu não pique isso. É. Então eu vou. É que está tudo mais bem. Ok. O que é isso? E não tem o motor. O que é? O que é? O que é isso? Isso é o que é tudo? O que é? O que é? eu acho que é isso eu não consigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto